Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Esse é o dele máximo, o que mais história é o que eu amava Ô moça, não dá mais É uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra ela não te dar perdida e vir aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar perdida e vir aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar perdida e vir aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar perdida e vir aqui me dar Não dá mais, era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Pega uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida E vem aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida E vem aqui me dar Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais, não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida E vem aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida E vem aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida E vem aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida E vem aqui me dar Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida E vem aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida E vem aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida E vem aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida E vem aqui me dar Vai com suas amigas pra lá